Bom, a gente fala agora sobre, perdão Thalita, sobre o avanço do novo coronavírus dentro dos presídios brasileiros. Um avanço que permitiu a mais de 30 mil condenados cumprir pena em casa, imaginem, durante essa pandemia. Verdade, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é para liberar apenas quem não cometeu crimes graves. Mas por uma falha, um estuprador foi beneficiado e voltou a agir menos de 24 horas depois de sair da cadeia. Jennifer era só alegria. Gostava de cantar e fazer fotos engraçadas. Ela era uma menina extremamente tranquila, não dava nenhum tipo de trabalho, estava só na vida dela agora. Eu não consigo acreditar ainda. Uma vida interrompida muito cedo. Aos 18 anos, Jennifer foi violentada e morta por um preso que tinha acabado de sair da cadeia por causa do coronavírus. Essa coisa de achar que o criminoso vai ficar em casa, beira uma certa inocência, um estado de inocência. Quem opera no direito não pode ser inocente a esse ponto. O delegado do caso refez o trajeto da jovem naquela noite. E nós chegamos num ponto desse trajeto que nós traçamos, em que nós não localizamos mais câmeras de segurança nas quais pudéssemos identificá-la. E alguns dias depois de iniciar essa investigação, nós tomamos conhecimento da prisão de um indivíduo por tentativa de estupro no dia 16, numa região bem próxima ali do caminho da residência da vítima. O assassino confesso levou a polícia até a mata onde estava o corpo de Jennifer. Era o fim de 20 dias de angústia para o namorado da jovem. Este é o homem que confessou o crime. Éder Abrão Filadélfia cumpria a pena por estupro no presídio de Machado, a 80 quilômetros de Poços de Caldas. Segundo a decisão assinada pelo juiz Rodrigo Dias de Castro, Éder é portador de hipertensão e foi colocado provisoriamente em prisão domiciliar por se encontrar em grupo de risco ao contágio pela Covid-19. O juiz estabeleceu três condições para transformar o regime fechado de Éder em prisão domiciliar. O detento deveria permanecer em casa o tempo todo, manter o endereço atualizado e comparecer uma vez por mês na unidade prisional mais próxima. Éder violentou e estrangulou Jennifer menos de 24 horas depois de sair da prisão. O que faltou foi balancear, na balança da justiça, os direitos da população prisional, os direitos humanos que ninguém vai negar, mas também os direitos e garantias individuais das vítimas, das testemunhas, da sociedade em termos de segurança pública. Mas o delegado suspeita que a quantidade de vítimas pode ser maior. Para Emmanuel, ficou o vazio da saudade e o desafio de superar a revolta pela perda trágica da namorada.